Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama. Estamos na entrada do bairro São Geraldo e o telespectador acompanha uma reclamação e uma polêmica que já toma conta há bastante tempo em relação aos moradores de São Geraldo, Girassol, Solares, enfim, todos que utilizam essa entrada que dá acesso a esses bairros. É a questão desse poste padrão e orelhão Raul Matsuyama, no meio da via pública, quer dizer, criaram tipo um trevo, né? E a população ainda não entendeu por que que estão localizados aí, ao invés de estar em outro local, dando maior espaçamento no que tange a fluição do trânsito, que já é intenso em função da grande quantidade de moradores nos bairros São Geraldo, Solares, Califórnia, Siriema e por aí vai. É, realmente, Marconi, é uma grande incógnita, é uma grande pergunta que está no ar já há alguns anos, o porquê de um padrão, o porquê de um poste e também de um telefone público estarem no meio de um trevo, onde existe um grande fluxo de pessoas e veículos, todos os dias motoristas que cruzam, né, essa estrada, Rio Teresópolis, motoristas que vão para bairros, como você mesmo já citou, São Geraldo, Solares, Califórnia, Rio Grande de Cima, tem uma grande dificuldade de entender como isso é possível, né? Muitos não estão felizes com o que vem, acontecem acidentes, atrapalha na visibilidade, a questão estética também. Nós já fizemos uma matéria nesse local em que um senhor foi atropelado por um caminhão que faleceu no local, a gente não está dizendo que seja a causa, mas que naturalmente contribuiu para piorar a visibilidade, isso não há dúvida. É, realmente, e são prestadoras de serviço, né, elas conseguiram a concessão para prestar serviço ao nosso município, então precisamos aí que o pessoal da postura, né, que é responsável por situações como essa, que busquem, né, a Energiza, a Águas de Nova Friburgo e a Oi também, que é responsável por esse orelhão, para que resolva essa situação, né? Raul Matsuyama, então vamos entender, o padrão está aí por quê? É, ele aparentemente é usado pela Águas de Nova Friburgo, né, que foi colocado aí e com uma certa parceria da Energiza, né, porque é necessária energia para que esse padrão funcione, para que o equipamento da Águas de Nova Friburgo funcione aí, porque esse é um caminho, né, do duto de água que passa, que vem do Rio Grande de cima, passa por São Geraldo e vem para a região mais baixa, né, duas pedras, enfim. Então, quer dizer, o telespectador acompanha essas imagens e a gente percebe que tanto os empresários como os moradores, eles têm razão, porque você imagina o seguinte, vem um veículo em alta velocidade, bate nesse pôr cheio, que fica no meio, esse trombolho no meio da via pública, o que que acontece? Todo mundo fica sem luz. E sem falar, o risco porque nós temos casas próximas, essa grande quantidade de energia elétrica, de ligações, de redes elétricas, que vem de diversos locais, isso pode ocorrer um curto circuito, inclusive atingindo os comércios vizinhos, que pode, vamos dizer assim, causar um incêndio ou uma situação mais grave, eletrocutar um veículo, uma pessoa que está passando no local. Então, a gente percebe que não parece razoável que esse poste esteja nesse local. Agora, a questão do orelhão também não parece ser razoável. Se pode colocar num canto, ou seja, na calçada, em que o transeúnte pode usar sem necessidade de atravessar, quer dizer, sempre é um risco você atravessar uma via pública, vai ser mais cômodo, não há dúvida disso. E o padrão que se diz ser da Águas de Nova Friburgo pode também ficar num cantinho lá, não há necessidade de ficar nesse meio aí, atrapalhando a visibilidade, colocando em risco os motoristas, motociclistas. Já tivemos acidentes com vítimas fatais nesse local. Então, vamos pensar, vamos agir com prudência, com razoabilidade e com o espírito de comunidade. Porque o espírito de comunidade, o espírito público, é atender a necessidade da população. Que a palavra público significa todos. Então, o interesse de todos. A gente percebe que esse interesse não transcende ao interesse de todos, ou seja, dos moradores, dos bairros, porque é evidente, não há uma explicação plausível. Pode, sim, ser deslocado para um outro local e, assim, trazer uma maior segurança para a própria concessionária e, assim, melhorando a fluição do trânsito, a visibilidade dos motoristas, dos motociclistas. E a gente dá um puxão de orelha na Oi, porque esse orelhão não é para estar nesse local, Raul Matinho. É, realmente, o orelhão está ilhado, né? Está no centro de um triângulo, onde há movimento de todos os lados. Quer dizer, o orelhão fica inacessível. O padrão deveria ser subterrâneo. Ou, então, já que o poste tem que ser mudado e deve ser mudado, que seja colocada uma cabiação subterrânea também até o poste, um outro ponto da rua, da via. Porque o que não pode estar é essa ilha aí atrapalhando a todos e beneficiando, entre aspas, só as prestadoras de serviço que deveriam prestar serviço e não desrespeitarem a questão do ir e vir e da visibilidade de todos. É, porque o motorista nem o motociclista ainda não tem visão raio-chid. É, realmente, isso aí é coisa de quadrinhos, né? De ficção. E nós, friburguenses, precisamos de um serviço de qualidade... Mundo real. É, de mundo real e visando bem comum, como você mesmo colocou, né, Marconi? Visando bem para todos. O telespectador, então, acompanhou essa matéria da Nova TV. Lembramos que a Energiza, a concessionária de água e também a prestadora de serviços na área de telefonia poderão se manifestar a fim de que a comunidade possa entender por que ainda não foi colocado numa posição sem atrapalhar o trânsito e a visibilidade dos motoristas, mantendo, assim, a segurança do trânsito. Então, vamos aguardar que eles possam se manifestar. Afinal de contas, nós temos a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável pela fiscalização. Então, nós temos a ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, que também é responsável na área de prestação de serviços de telefonia. E nós temos a ANA, Agência Nacional das Águas, que também é fiscalizadora no termo da exploração de serviços de água. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova TV que o nosso site www.novatvfriburgo.com.br